É com muita satisfação que a gente sempre fala o curso de enfermagem da Uniswam é o melhor do Rio de Janeiro. Eu sou Bruno Dias, enfermeiro, doutor em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Atuo há mais de 20 anos na área de enfermagem e sou o coordenador do curso de enfermagem da Uniswam. Nosso curso de enfermagem é reconhecido pela sua qualidade acadêmica e pela abordagem prática, preparando você para as reais necessidades do mercado de trabalho desde os primeiros dias de aula. Nosso corpo docente, composto por mestres e doutores, está aqui para guiar você através de uma formação abrangente e rica em experiências. Além, é claro, de laboratórios de ponta, onde você aplica na prática a sua profissão. A área de saúde está em constante evolução e a enfermagem se destaca como uma das profissões mais importantes nesse cenário. Você vai encontrar um vasto campo de atuação, desde hospitais e clínicas até o atendimento domiciliar, saúde pública e oportunidades em pesquisa. E com a Uniswam, você terá as ferramentas necessárias para se tornar um profissional diferenciado, pronto para se destacar na área de saúde. Além da excelência acadêmica e das oportunidades de estágios práticos envolventes, o nosso curso se destaca por sua estrutura curricular inovadora, focada no cuidado holístico e na humanização da assistência. Com parcerias estratégicas com os melhores hospitais e clínicas da família, nós oferecemos uma experiência educacional única alinhada com as principais tendências do mercado. Ou seja, escolher o curso de enfermagem da Uniswam é optar por uma formação que realmente prepara para os desafios e recompensas da profissão. Matricule-se agora!